Só os melhores fornecedores. Feiras de Pernambuco, com Bethânia Lima. Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim. Eu vim aqui apresentar para vocês a marca Luar do Sertão. Gente, ele trabalha com camisas, certo? Na malha Menegote. Muito boa essas malhas, vamos conferir tudo. Veja só, começando com as lindas camisas, mostrando para vocês, masculina. Malha Menegote Nacional, tamanhos P, M, G e GG, no valor de R$16,99. Qualquer peça, qualquer camisa que vocês verem passar, fica no valor de R$16,99. Também, tanto pode usar masculino, como tem algumas mulheres, né? Que também gostam de usar essas camisas também. Então, pode vestir tanto mulher quanto homo, unissex. Fica o mesmo valor, fica bem arrumada, né, gente? E o valor de apenas R$16,99, ele vem com esse detalhe na lateral, né? Nas costas também. E também, ó, gente, ele tem essas textantezinhas aí, que ficam com esse detalhezinho. E essa daí é esse autorrelevo. Muito linda as camisas dele. Não tem de que reclamar, tudo bem feito, é bem caprichada. E por apenas R$16,99, tá? Muito bom. Pedido mínimo é 10 peças para atacado, certo? Ele entrega em excursões que vêm para o Moda Sente. E também entrega nos correus. Acima de 10 peças, já tá fazendo a sua entrega. Então, não perca mais tempo. Entre em contato com ele. 87-9-9946-4988. Vou falar com a Anísio, certo? Aí, na descrição, vou deixar o link do Shragandere, tá ok? Então, é isso. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.